Ok, Uvas e Personalidades hoje com Maria Serledo, uma responsável e dedicada ao terceiro setor, que ou com a própria organização serve de ponte entre o executivo e o público. Maria Serledo, obrigado por teres vindo ao Uvas e Personalidades. Quem não te conhece, quem é Maria Serledo? Bom, sou uma pessoa que acredita na organização da sociedade civil, que é o terceiro setor, para que a gente possa melhorar as condições de vida da sociedade. Então, eu, na verdade, como eu disse, sou uma pessoa como todas as outras que existem na sociedade. Como eu disse, nasci no Pará, estou em Curitiba desde 2000, desde os meus 16 anos atuo diretamente no terceiro setor. E falar de mim é um pouco difícil, tanto que as pessoas falam, mas muitas pessoas me conhecem, mas muitas vezes não sabem o que a gente faz, né? E é um pouco difícil falar de mim mesma, mas o que você quer saber exatamente de mim? Ok, então é assim, o objetivo do nosso programa, nesse sentido, é conhecer a uva. Daí o facto de eu falar de uvas e personalidades. Muitas vezes a sociedade impõe rótulos a determinadas situações, atitudes ou pessoas que, de alguma forma, sejam figuras públicas. Tem o rótulo. O meu programa é exatamente para quebrar esse ferniz. Vamos conhecer a uva antes de conhecer o rótulo. Então, inicialmente, estamos a conhecer o rótulo. Quem é a Maria Sirleide na sociedade? Tem uma responsabilidade perante o público e a sociedade civil. Estávamos a conversar há pouco, tu serves de ponte como tradução das necessidades do social perante o administrativo. Como é que surgiu esse clique, esse gosto e essa intuição para seguir esse caminho? Então, eu tinha apenas 16 anos e morava em um local muito difícil, né? Então, lá na Transamazônica, no Pará, é um lugar de difícil acesso. E naquela época, eu tinha 16 anos, existiu a necessidade de regularizar imóveis de pessoas que trabalham na área rural. E precisava ter uma associação de agricultores para que se fosse regularizado os imóveis que eles residiam. Então, assim, eu tive que organizar uma associação de agricultores, porque não tinha outra pessoa que fizesse isso. Então, ali eu entendi a importância da organização da sociedade civil. E a partir daquele momento, eu não parei mais de acreditar que a sociedade tinha que estar organizada para conseguir aquilo que já é direito deles. E com 16 anos também, eu comecei a trabalhar de enfermeira. Trabalhei oito anos no hospital. Na época, nem podia, mas como as dificuldades eram grandes, né? E eu acabei trabalhando oito anos. E dentro desse trabalho, no poder público, eu vi a necessidade maior ainda da sociedade estar organizada para reivindicar os direitos deles. Porque a sociedade não tem conhecimento do poder que ela tem, que eles têm, né? Para cobrar do poder público. E muitas vezes passa a necessidade por essa ausência de informação. Então, assim, eu me apaixonei por isso e é algo que, entre escolher estar no poder público ou numa empresa privada, por mais que a gente trabalhe tudo isso, a organização da sociedade civil é o que me move, assim, a acreditar em um mundo melhor. Eu sabes que tu tens um desafio pela frente. Já tens há uns anos esse caminho no administrativo. Mas, assim, eu estou cá há pouco tempo e sei que o Brasil é um gigante. A tua intenção de acertares o passo, de organizares esse poder público, de ajudares esse civil a organizar-se e a estruturar, tu encaras isso como uma responsabilidade ou um legado? A responsabilidade nós temos, né, das nossas escolhas. Eu acho que todo pai, toda mãe, toda avó quer um melhor para o filho, para os netos, um futuro, né? Eu digo assim, que eu já vivi tudo o que eu tinha que viver. Eu sempre falo isso, já vivi, já nasci, vivi e sei o que é também a perda, né, para a morte. Então, a gente, o legado que nós, a experiência que a gente traz de tudo isso, na verdade, é pensando em um legado a ser deixado, para que as futuras gerações sigam esse exemplo. Então, porque a gente não leva nada desse plano. Nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar mais, mas nós podemos deixar exemplos a ser seguido. Mas, assim, é uma responsabilidade e acredito que toda a sociedade, todas as pessoas têm que ter essa responsabilidade. Primeiro consigo mesmo, né, e depois o bem-estar no local que a gente vive. Com esse objetivo, tu criaste uma instituição. Fala-me desse projeto. Bom, em 2014, como assim, quando a gente fala em organização da sociedade civil, uma coisa é eu ser presidente de uma instituição, né? Em 2003, fui presidente da Associação de Moradores do Butiato Vinha, que é ali próximo de Santa Felicidade, em Curitiba. Mas eu achava pouco eu ser presidente de uma instituição. Eu queria ajudar as outras pessoas, né, a ter conhecimento e a entender o poder que elas têm. Às vezes, muita gente está em uma instituição, mas ela não sabe a importância daquela instituição para representar a sociedade e para desenvolver um projeto social. Então, aí, daí eu comecei a ajudar outras lideranças, né, a entender o poder que elas têm. Daí eu assumi uma federação que se chama FEMOTIBA, em 2014, mas em 2011, que eu conheci a Ilha do Mel, que, inclusive, é a porta de entrada para o turismo no litoral do Paraná, né, nosso segundo maior ponto turístico do estado do Paraná. E, quando eu cheguei na Ilha do Mel, eu fui assim, desisti, não quero mais saber de nada, né? Vou morar na Ilha do Mel, vou cuidar das coisas, enfim, da minha vida particular, né? Então, quando eu cheguei na Ilha do Mel, eu vi a necessidade, os moradores, principalmente nativo, não podiam trocar uma telha, não podiam trocar uma janela, não podiam trocar um piso que quebrasse, porque eram multados pelo IAP, entendeu? E, assim, eu não acreditei no que eu estava vendo, sabe? E aí eu falei, mas como que eu vou ajudar essas pessoas? Então, eu já voltei novamente a atuar nesse terceiro setor, né? E aí eu fundei a FETESPAR, que é a Federação do Terceiro Setor do Estado do Paraná, porque eu acreditei que era uma forma mais forte da gente estar reivindicando os direitos das pessoas. E a gente conseguiu, né, com essa instituição, unir outras entidades para fazer uma transformação. Então, por exemplo, hoje uma lei que, da Ilha do Mel, o desoneamento da Ilha do Mel, que foi feita lá em 2009, foram 10 anos para ser alterada. Eu falei quando eu estava vindo com os meninos, hoje eu me sinto assim, uma missão cumprida, da gente alterar e ver os moradores com os mesmos direitos que todos têm, né? E hoje, em vez daquele IAP que tinha, que humilhava, que prejudicava os moradores, hoje as pessoas que moram lá, elas têm autonomia e sabem do poder delas. Então, assim, é essas coisas que movem a gente a fazer uma organização. Não é uma organização para a gente tirar proveito, mas uma organização para ajudar outras pessoas a entender o poder que elas têm perante aqueles que acham que são nossos superiores, que, na verdade, são nossos funcionários, né? Isto é a imagem que eu vi do Brasil quando vim em 2011. Um monstro com um poder enorme, com uma formação aí ainda a crescer e com alguém com estrutura e iniciativa própria do brasileiro. O brasileiro reinventa-se. O brasileiro enfrenta os desafios com um sorriso no rosto. É isso que eu vi no Brasil. Está aqui um exemplo. Agora vamos para o lado intimista, Sirlano. Nós, de alguma forma, somos sempre um exemplo para alguém. Correto? De alguma forma, tu já te viste quando estás a fazer algum esclarecimento, alguma ajuda, alguma família, ou num congresso ou numa reunião, tu já te viste de alguma forma no público. Correto? Já alguém se dirigiu a ti, no particular, a agradecer essa informação? Muitas pessoas. Como é que tu descendes? Bom, eu, assim, a gente fica feliz, saber que o que a gente está fazendo, né, é algo que ajudou outra pessoa, mas, assim, mais que ajudar, é essa pessoa passar, inclusive, a fazer aquilo que a gente faz, né? A gente ser exemplo para aquela pessoa dizer, não, eu quero também fazer isso, né? Eu quero me dedicar a fazer isso. Então, isso é o mais importante. Porque o que eu digo, eu, assim, assistencialismo, eu acredito ser necessário. E uma obrigação do poder público. A gente faz, enquanto instituição. Mas o melhor mesmo é a gente levar conhecimento para as pessoas. Que isso ninguém vai roubar delas, o conhecimento. Tudo, aparentemente, aspecto frágil, mas é uma fera, tá? Como é que tem sido, perante a sociedade, a ser leve, a enfrentar esse desafio? A priori, é um mundo masculino, tá? Mas o feminino, na tua imagem, como é que sentes-te vendo-te a ti à frente dessa ordem de ideias de... Eu não quero dizer revolução, tá? Eu quero dizer orientação social. Como é que o feminino se vê em ti? Bom, a pergunta é difícil de responder, não é difícil. Eu, na verdade, talvez, assim... As pessoas que estão aqui, que acreditam que nós temos que ser subordinadas a elas... Vamos falar poder público, por exemplo, né? Eles acham que a sociedade é subordinada a eles, quando, na verdade, o meu entendimento sempre foi... É que eles são subordinados a nós, né? Eles têm que prestar conta para nós. Então, assim... Louca, barraqueira, todas essas coisas, entendeu? Já falam de mim, né? As pessoas que não gostam, né? Que a gente cobre aquilo que é direito da sociedade, né? Mas só que, assim, hoje, graças a Deus, eles têm respeito, têm medo também. Porque a gente, assim, se tiver que enfrentar o Ministério Público, a gente enfrenta. Porque eles existem, porque a sociedade existe, né? E eles existem para atender a sociedade, para assessorar e para ajudar a sociedade. E assim é todos os outros segmentos. Então, quando a gente fala em terceiro setor, é muito importante. Por quê? Deveria ser o primeiro, né? Já me falam direto, deveria ser o primeiro. Porque só existe o segundo setor, que são as empresas, e o primeiro setor, que é poder público, porque existe o terceiro setor. Inclusive, o segundo e o primeiro compõem o terceiro. Então, nós que somos o terceiro, né? Que deveria ser o primeiro, eles são subordinados a nós. Eles só existem porque nós existimos. É nós que pagamos, é nós que pagamos imposto, pagamos tudo. Então, eles são subordinados a nós. Então, eles não querem a sociedade informada, informatizada, com conhecimento, né? Mas eu acredito ainda que, em breve espaço de tempo, a sociedade vai entender o poder e vai ser uma inversão, vai ser uma valorização, inclusive, que eles vão ter que fazer aquilo que é a direita da sociedade. Isto é o Brasil que eu vejo. Portanto, é assim, o feminino a dar as cartas, uma fera no posto certo, no local certo, no tempo certo. É uma fera. Silêncio, se a tua vida fosse um livro, qual era o título? O título do livro da tua vida, qual seria? Eu acredito na força da organização da sociedade civil. Era o título do livro da tua vida? Que frase de motivação ou livro que te acompanha diariamente como máxima diariamente? Uma frase, um livro que te tenhas lido, um pensador, tens alguma máxima, alguma pata de coelho para dar sorte que te siga diariamente como motivação? Uma frase, um livro? Eu não vou falar de frase de livro. Eu vou falar do que eu tenho conhecimento, da minha vivência. O que me motiva a tudo isso, o que me motiva a acreditar é, primeiro, eu existir. E, segundo, é assim, que nessa vida nós somos passageiros, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, todos os dias eu procuro fazer o melhor, porque a nossa vida é muito rápida. Nós estamos aqui e amanhã podemos não estar mais. Então, todo dia, quando eu acordo, eu falo assim, não, vou fazer tudo o que eu puder fazer hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou conseguir. E as pessoas que, por exemplo, minha neta, minha filha, e as crianças que eu convivo todo dia e vejo, elas precisam de ter um direcionamento. Entendeu? Então, se eu falar de frase de livro, eu leio muito a Bíblia, né? Acredito em Deus. E o que me motiva mesmo é Deus. E agora, para finalizar, vamos, como viram, é assim, geralmente nós falamos do rótulo e já estamos na uva. Agora vamos finalizar a garrafa. Um comum mortal que conhece a Sirlet pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Ai, o que é que vai ler nos meus olhos? Eu acho que sinceridade, verdade, é isso. A força de viver? A força de viver também. O sorriso do Brasil? Sorrio, eu sorrio bastante. Não, mas do Brasil, és o sorriso do Brasil? Vai ser. Maria, ser leio. Então é assim, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? As suas redes sociais, os teus projetos e todos os teus links de contato vão passar aqui no Rádio a Pé. Obrigado por teres vindo mostrar uma das faces do Brasil, mas basicamente é este o Brasil que o conheço e é este o Brasil que eu também quero dar uma forma que seja visto lá fora, através das nossas redes sociais, através da comunidade brasileira que se encontra nos diversos países e vejam o que é o Brasil. Então, eu que agradeço a oportunidade e aí faltou, né, ele falar mais, né? Das uvas, personalidade, todo o trabalho, entendeu? Mas enfim, para finalizar, dia 27 de maio a gente fez o evento, que era o dia de homenagear inúmeras lideranças, pessoas que a gente sabe que tem um grande trabalho em prol da sociedade, em prol do nosso estado, do nosso país. E você foi um dos homenageados e a gente vai entregar o certificado de honra ao mérito, tá? Não sei se você quer que leia. Por favor. É fácil, mas vai lá. Então, honra ao mérito, em alusão ao Dia Nacional do Líder Comunitário, instituído pela Lei Federal 11.287.2006, a FETESPA e FEMOTIBA concedem o título de honra ao mérito ao senhor João Carlos Marinha Farrapa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população da cidade que atua e do estado do Paraná. Curitiba, 27 de maio de 2022, que foi um evento maravilhoso que você perdeu. É, é assim, devido a questões, obrigado, tá? Devido a questões pessoais e de serviço, não pude estar presente, mas lá está, estamos aqui. Eu quero agradecer a uma das faces do Brasil, que é assim, é este o Brasil que eu conheci, foi este o Brasil que me recebeu e é este o Brasil que eu quero ver, também na cara da Maricileia. Obrigado, tá? Está aqui este reconhecimento, agradeço uma vez mais pelo reconhecimento. E é assim, vejam, sigam, acompanhem e façam valor justo ao Brasil que vocês têm. Então, vejo-vos fazer um pequeno intervalo e voltamos, já, já. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá com saudade de viajar? Então arrocha e descubra o Rio Grande do Norte Uma lindeza de lugar Aqui você tem um mundo pra passear Natal, pipa, galinhos gostoso Mas se quer um friozinho maravilhoso Não falta serra pra você aproveitar Aqui é tudo perto Pode vir de carro, avião, até a pé Tem Santa Rita de Cássia pra quem tem fé Mas menino tem até montanha pra descender a pé O Rio Grande do Norte tem um mundo pra você aproveitar Vamos viajar? Turismo preparado e seguro É logo ali Visite riograndedonorte.com.br E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Chama-se a profecia. Está a questão da profecia com PH no meio. Tem tudo a ver com o português arcaico e o simbolismo que esta adega cooperativa de arcos de Valdevez, no norte de Portugal, quis dar um simbolismo a este rótulo e a esta história desta garrafa. Estamos a falar então de três castas, principalmente vamos falar das caixas, três uvas diferenciadas, touriga francesa, touriga nacional e tinta barroca. Três castas autóctones, autóctones que têm a ver com a região na qual elas somente são produzidas e originárias. As nossas uvas em Portugal são autóctones, lá está. Muitas vezes absorvemos outras castas, mas as nossas só são nossas, ou seja, mesmo que se queiram pôr a plantar noutras regiões ou noutros países, perdem muitas vezes a sua característica própria que é nacional. Estamos a falar então de três castas, como eu comentei. É um vinho com uma safra de 2019, português, com 13 graus de álcool. Nas últimas propostas, nas últimas sugestões, eu propus a diferenciação que muitos dos produtores estão a valorizar e a implementar nos rótulos, perante outras situações, para que de alguma forma seja um pouco mais diversificada a questão da uva em si. Aqui, estas castas da touriga francesa, touriga portuguesa e tinta barroca, vem fazer exatamente esta estrutura. É um vinho jovem, um vinho descomplicado, fácil de beber e é um vinho acessível, sempre pondo a questão de vinhos de bolso, como eu costumo dizer. Profecia. A Degra Cooperativa de Arcos de Valdez quis dar uma homenagem a esta profecia. A profecia tem a ver, a priori, com a implementação da Primeira Carta de Autorização do Vaticano para a estruturação do território português, através do Dom Afonso Henriques, no século XII. A Papa Alexandre III, através dos serviços prestados na Terra Santa, propôs e cedeu a Dom Afonso Henriques, o nosso Primeiro Rei, em Portugal, para que fosse instaurado, delineado o território português, no século XII, através de Dom Afonso Henriques, pela primeira vez. Posteriormente a isso, com um agradecimento, se propôs a uma profecia, o Papa Alexandre III, para que o povo português fosse aquele que expandisse a imagem e a palavra de Cristo por países ainda não descobertos e não explorados. De alguma forma, o Papa Alexandre III propôs essa profecia para que, posteriormente, fosse dada a questão da época dos descobrimentos, o qual todos nós conhecemos, e que, de alguma forma, eu costumo dizer, o português fez muitos estragos pelo mundo inteiro, explorando e descobrindo territórios ainda desconhecidos nas cartas existentes. Passando à história, então, assim vemos o rótulo bonito, uma rosa, uma bandeira portuguesa desbravada, profecia com a questão do PH no meio, já delineando ou identificando o português arcaico, e agora passemos, então, às harmonizações. Harmonizações, como tem sido do aconselhamento da parte dos nossos amigos e clientes, têm a ver com as harmonizações básicas da proteína. Vai para carnes vermelhas, o bacalhau com molhos mais estrodurados, queijos meia cura, e também agora com a sugestão que os nossos amigos e clientes dizem para nós termos, perante um exemplar do nosso menu aqui da Noa Caron Adega Bistró. Costela de porco à texana, com nulaço ou molho de mel, tem sido a última sugestão e a última proposta que nós temos feito com os nossos clientes e amigos, aqui no nosso espaço, respeitando todas as questões de higiene e distanciamento, tem sido uma boa pedida e um bom casamento perante esse menu ao qual nós nos propusemos a fazer. Foi a nossa sugestão, então. Obrigado. Até um próximo episódio. Então, meninas, hoje sobre a maquiagem, eu quero conversar um assunto um pouco mais polêmico com vocês. Acostumamos a ver as meninas passarem para nós dicas incríveis, mas lembrando que muitas dessas meninas têm apenas 15 a 18 anos de idade. Hoje, nosso trabalho vai ser mais intenso com você, que assim como eu, já é uma mulher mais madura, mas nem por isso vai deixar sua beleza de lado. Então, eu quero passar algumas dicas básicas para o seu dia a dia, para você se transformar aí na sua casa, ok? A Carla já fez o tratamento de microagulhamento aqui na fábrica dos loiros. Então, ela já está com a pele tratada. Mas se você ainda não fez esse tratamento na sua casa, eu indico a passar agora, de imediato, um creme de tratamento. A Carla já fez o tratamento de microagulhamento aqui na sua casa. A Carla já fez o tratamento de microagulhamento aqui na sua casa. A Carla já fez o tratamento de microagulhamento aqui na sua casa. A Carla já fez o tratamento de microagulhamento aqui na sua casa. Então, estamos aqui finalizando a nossa querida Carla, mostrando para vocês que apenas algo bem sutil e suave pode transformar o olhar e os resultados aí na sua casa. Foi feito somente uma cobertura de pele bem básica que vocês acompanharam no vídeo. trabalhei a sobrancelha dela com uma sombrinha. Olha que linda que ficou. Vocês meninas que são loiras, aproveitem essa dica. Sombra marrom suave na sua sobrancelha. Ela dá um contorno e não fica aquele cheguei. Um batomzinho clássico e para a luminosidade da pele, um pouquinho de blush no seu contorno. Pega a dica da Fran. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.